Música Previsão do tempo do Santa Catarina no ar que chega sempre com a Amanda Santos. Bom dia, boa quarta-feira. De sol por enquanto, Amanda. De sol por enquanto e deve permanecer sim, tá? Zanotto, com certeza o sol vai reinar aí durante todo o dia. A gente vem falando sobre o verão atípico, né? Com muita chuva, como foi o caso em janeiro e também com baixas temperaturas para a estação. O Rupema fez essa madrugada 11 graus e São Joaquim 13. Hoje essa imagem de modelo mostra exatamente uma condição que explica essas temperaturas aí mais amenas. Essa é a circulação do vento, ó. E essa movimentação é um sistema de alta pressão ou anticiclone como também é conhecido, que está aqui no oceano, tá? Então o sentido desse sistema é o anti-horário, tá? Por quê? Porque ele joga a umidade que vem do mar e o ar frio para todo o estado. Por isso, ainda temos temperaturas mais baixas para o verão. Agora falando sobre hoje, teve chuva fraca no litoral e grande Florianópolis pela manhã. Mas o sol vai aparecer, como eu já respondi para o Zanotto e para você de casa, e deve ficar durante todo o dia em quase todas as regiões, principalmente no oeste e também no meio-oeste. No litoral sul e no norte é que pode chover forte em alguns períodos, mas aí é chuva passageira. As temperaturas máximas seguem amenas, ficam em torno de 30 graus. A sensação vai ser de calor em todas as regiões. Agora faz 22 em Florianópolis, mas deve chegar a 29. 30 no sul e 29 também no norte do estado. E já que falamos sobre temperaturas, uma informação importante. Na climatologia, a umidade e a temperatura são variáveis inversamente proporcionais. Isso significa o seguinte, temperatura alta, umidade baixa. A atmosfera é muito dinâmica e nem sempre é assim, mas nesse momento é o que acontece. Essa umidade tende a baixar devido à aproximação do sistema de alta pressão para o continente. Aquele sistema que eu acabei de falar, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal para a nossa saúde é uma umidade mínima de 60%. Vamos dar uma olhada nas informações, olha só. Entre 20 e 30% é considerado estado de atenção. Entre 12 e 20% é considerado estado de alerta. E aí, abaixo de 12% é considerado estado de emergência. Nossa atenção é que a umidade tem ficado bastante baixa no período da tarde. Principalmente na região oeste e centro-oeste. Esta tarde fica em torno de 40%. E essa baixa causa problemas respiratórios, faz com que a pele fique mais ressecada e pode ser responsável inclusive por incêndios isolados. Portanto, atenção, roupa aí tranquila, leve para o dia, porque a umidade está bastante baixa mesmo.